Olá pessoal, hoje eu quero fazer um agradecimento mais do que especial a uma pessoa que se tornou um grande parceiro, um grande amigo de live sim, um dia eu pretendo até conhecê-lo pessoalmente, mas estou me referindo aqui ao querido que chama todo mundo de, pois não, vamos lá combatentes, ao querido comandante Farinazo, comandante Farinazo do canal Arte da Guerra. Eu só sou gratidão porque talvez a vida seja feita desses momentos difíceis e nos momentos difíceis é que bons amigos também aparecem, são presentes de Deus na nossa vida e eu sou realmente muito grata pelo que o senhor já fez, pelas indicações, pelo apoio, muito obrigada. E quero dizer a todo o pessoal aí que é do Arte da Guerra, do canal Arte da Guerra, que é levado com muita seriedade, que tem também a minha grande admiração, meu carinho, vocês são os queridos, quando vocês veem nas lives, vocês veem no meu canal, é algo assim incrível, então é um povo assim diferenciado, patriota, brasileiro e eu realmente sou só gratidão. Eu gravei esse videozinho, pequenininho, curtinho, pra dizer, combatentes, muito obrigada e comandante Farinazo, o meu muito obrigada pelo ser humano, acima de tudo que você é, tá bom? Obrigada, conte comigo, estou à disposição, vamos em frente por esse Brasil melhor. Obrigada, comandante.